Festival Hipopo All Stars Dia 1 de Novembro no Belizeu dos Recreios Com atuações de regula Eu estou solteiro e sozinho em casa E em homenagem a M é só vim em casa Jimmy P e convidados NGA Prodígio Me chamem constelação, estou rodeado de estrelas Filho do NGA Sir Scratch e convidados Malabaios delas Descrita senhor presidente Tenho reparado que a vida baseia diferente E duas batalhas da liga Knockout Dietes à venda nos locais habituais Com o apoio da Antena 3 Hipop sou eu e super crazy Siga Tenho opinions